Meus amigos, tudo que o desgoverno Lula queria era uma tragédia pra chamar de sua. Afinal de contas, agora eles vão poder usar a tragédia no Rio Grande do Sul pra justificar toda e qualquer ação que vier a partir de agora, né? Ação aí de perseguição a opositores, a pessoas da direita exclusivamente, que difundem as verdades sobre o desgoverno federal, ou então fazem críticas perante as ações do desgoverno, né? Não pode mais criticar o governo, não pode falar mal, não pode dizer que o Estado é ineficiente, não pode dizer que poderiam estar fazendo mais, né? Não pode falar nada disso, senão você é enquadrado como fake news, como disseminador de notícia falsa, é colocado num inquérito, botam a Polícia Federal atrás de você, a AGU, o STF, todo mundo, né? Mas era tudo que o governo queria. Agora eles vão poder dizer, não, olha só, o PIB não cresceu tanto assim, e o Brasil se endividou tanto assim por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul. E de antemão nós já sabemos que isso não é verdade, afinal de contas tá aí o ano passado pra provar, né? O rombo aí já passa da casa de trilhões. Bolsonaro deixou o governo no azul, cinquenta e poucos bilhões de superávit. Deixou lá, dinheiro em caixa. E agora nós não estamos nem com dois anos de governo Lula, e o rombo aí a gente já perde até a conta, porque todo dia sobe mais, né? Também com essa gastança desenfreada, né? Mas eu quero ressaltar aqui pra vocês, meus amigos, a vergonha, a humilhação que Eduardo Leite tá passando agora, né? Porque o governo federal agora colocou lá, digamos assim, sei lá, um governador postiço no lugar do Eduardo Leite, né? O cara mal é má, não sei como, né? Até hoje me pergunto como é que o povo gaúcho reelegeu Eduardo Leite como governador do Rio Grande do Sul. Mas tudo bem, o que esse cara fez na pandemia, olha, não tá escrito, né? É mais um projeto de ditador. Mas Malemá é o governador do estado do Rio Grande do Sul, é quem deveria ter autonomia pra gerenciar a crise, é quem deveria estar encabeçando esse processo de reconstrução do estado. Lógico, depois que a tragédia passar, né? Porque ainda não passou, tem muita gente pra ser resgatada, pra ser auxiliada e tudo mais. Só que depois que esse processo passar, vem então o processo de reconstrução. E quem deveria encabeçar isso aí, deveria ser o governador do estado, que foi legitimamente eleito pra isso, né? Só que aí vem o governo e fala, não, Eduardo Leite, fica aí de escanteio, agora a gente vai colocar alguém aqui pra tomar as rédeas da situação e você vai ser só uma figurinha que vai ficar de escanteio, né? Claro, com isso o governo quer, obviamente, capitalizar. Esse é ano de eleição, né? Então, já viram, né? Pois bem, vocês vão ver agora o vídeo do evento de nomeação desse novo ministro de reconstrução do Rio Grande do Sul. Criar um novo ministério de reconstrução do Rio Grande do Sul e agora aí esse ministro é o Paulo Pimenta, né? Acho que não podia ser alguém pior, mas tudo bem. Aí lá tá o Eduardo Leite e, cara, as imagens falam por si. Prestem atenção. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da república assina a medida provisória que cria, com nível ministerial, a secretaria extraordinária da presidência da república para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Secretaria para apoio, não sei o quê, né? Reparem na cara do Eduardo Leite. Tá todo mundo aplaudindo, com um sorriso de orelha a orelha, né? E olha a cara do Eduardo Leite. Ó, olha aqui. Olha aqui. Um aplauso. Maria do Rosário aqui atrás, cara. Maria do Rosário que tá ali rindo, tá ali parabenizando o Lula pela criação de mais uma secretaria ou mais um ministério. Só que ela votou contra a suspensão das dívidas do Rio Grande do Sul. Maria do Rosário e muitos do PT votaram contra, né? Olha que hipocrisia. Mas olha só, vamos continuar. Neste momento, convida-se o ministro Paulo Pimenta para assinatura do termo... Para assinatura do termo de posse como ministro de Estado da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Bom, eu vou poupar vocês de ver o restante, né? Tava nesse evento aí o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. E olha que coisa engraçada, né? Já tem gente, juristas aí, dizendo que esse ato aqui do presidente da República foi ilegal. porque ele não pode sem aval do Congresso definir ali uma espécie de interventor para o Rio Grande do Sul, né? Criou ali uma secretaria em ano de eleição para... O pressuposto é reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas espera aí, eles têm um governador. O Eduardo Leite não foi deposto. Tanto é que o cara está ali com uma cara de velório, né? Sem aplaudir porque ele sabe que foi colocado para escanteio. Ele sabe agora que as suas prerrogativas foram afastadas. que o Paulo Pimenta vai ter todo o recurso, vai ter todo o apoio. O governo federal não vai enviar recurso agora exatamente para o governador do estado, para o Eduardo Leite. Vai enviar para o Paulo Pimenta e o Paulo Pimenta vai trabalhar com isso da maneira que quiser, que achar melhor, que achar conveniente, né? E vejam só, Paulo Pimenta que está mais perdido do que segue em tiroteio, que já falou que não sabe o que fazer, que não sabe por onde começar. Esse é o cidadão que foi nomeado agora como... sei lá, até esqueci o termo aí, né? Mas que vai substituir, não oficialmente, o Eduardo Leite. Olha o que ele falou em uma entrevista. Olha só. Os prefeitos já estão falando aqui de soluções de barracas, de estruturas com apoio das forças armadas, de saúde, enfim, cenário de guerra mesmo. Então, aqui está muito complexo. Eu acho que quando a gente fala da maneira que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. Eu estou mais ou menos assim, e o maldito. Agora aparece um problema novo numa área, né? Eu estou mais ou menos assim, não sei nem para onde me mexer. Essa foi a declaração do Paulo Pimenta. Então, eu acho que eu tinha que tentar focar em uma área específica, e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Olha isso. Pois é, né? Parece que a Dilma Rousseff andou fazendo uns alunos aí, né? Não, eu acho que a gente tinha que direcionar os esforços para uma área específica, mas eu não sei que área seria essa, mas tinha que escolher uma área e definir esses esforços, né? Mas eu não sei o que fazer. Eu estou mais perdido que cego em tiroteio. Palavras do Paulo Pimenta. Está aí, né? Um aluno promissor de Dilma Rousseff. Meus amigos, o Brasil está lascado realmente com essa gente, para não falar outra coisa, né? É, olha, é estarrecedor, é preocupante, é na verdade desesperador ver que criminosos voltaram à cena do crime. E a gente, lamentavelmente, está aí nas mãos desses criminosos, né? Agora, só não é pior ver o governo federal fazendo política barata, né? Não tem outro nome para definir isso aqui. Arroz importado terá logotipo do governo federal e preço máximo de 4 reais por quilo, né? Está aqui, ó, arroz. Produto adquirido pelo governo federal. Conab, né? Está aqui, preço máximo. Quer dizer, em ano de eleição vem o governo federal, governo Lula, adquire arroz para distribuir, né? Não sei bem como que vai ser isso aí, se vai ter subsídio do governo, se não vai, né? Provavelmente, sim, que eles estão definindo o preço, estão tabelando o preço, né? Maduro deve estar olhando para isso aqui e falar meu garoto, aprendeu direitinho, hein? Tabelando o preço, aprendeu direitinho, né? Vide a economia venezuelana. Mas em ano eleitoral, o governo vem e coloca lá o carimbo do governo federal. Como quem diz, ó, tá vendo? Foi o Lula que comprou, né? Tá vendo? Esse ano tem eleição, né? Vote em vereadores do PT. Só faltou dizer isso, né? Vote em vereadores do PT. Aliás, falando em ano eleitoral, falando de campanha, de votar, o Lula pediu votos abertamente no 1º de maio para o Boulos, campanha eleitoral antecipada. Diz que era liberdade de expressão. E aí vem o Ministério Público Eleitoral, não vou nem ler a matéria aqui para vocês, né? Quem tiver curiosidade é só colocar aí no Google, né? E deu uma multa para o Lula. Aliás, pediu uma multa para o Lula de 25 mil reais por ter feito campanha eleitoral antecipada. Pergunto a vocês, se fosse Bolsonaro fazendo a mesma coisa num palanque político montado com dinheiro público, com estrutura do Estado, vocês acham que seria a mesma coisa? Que ele receberia apenas uma multa de 25 mil reais e estaria tudo certo? Acho que não, né? Acho que a multa seria de 22 milhões de reais, né? Curiosamente. Seria dada a ele num dia 13 qualquer, como foi anteriormente, né? E teria aí mais um processo de ineligibilidade, assim como vários, né? Cara, é surreal que a gente venha acontecendo, mas pelo menos, pelo menos isso serve aí de alerta para quem acha que o Brasil vive uma democracia plena. Para quem acha que está tudo certo, está tudo normal, que é só a invenção da nossa cabeça que essa gente vem fazendo. perseguindo e censurando exclusivamente a direita, né? É isso, meus amigos. São tempos sombrios, tempos difíceis, mas eu tenho fé que um dia tudo isso vai chegar ao fim. Não há tempestade que dure para sempre. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.